Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. tudo na vida vem a mim com facilidade. alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade. com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade. com facilidade e glória. 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 Obrigado.